E aí galera, primeiramente nesse vídeo aqui, eu fiz essa curvaturazinha, né? Pra dar aquele detalhe do barco, você faz uma reta meio curvada assim. E no próximo passo aqui, a gente vai fazer o mesmo atrás, só com a linha reta, como se você estivesse subindo reto e fazendo uma curvaturazinha pra dar uma ondulaçãozinha. Tá vendo aí? É bem simples de se fazer, ó. Subiu, isso aqui eu tô utilizando o marcador da linha da Pilot, que vocês podem encontrar em qualquer papelaria dessa. E aí você vai utilizar uma régua, uma réguazinha, faz uma linha reta. Infelizmente a parte de baixo não saiu do vídeo, eu botei o vídeo muito pra cima, então não deu pra gravar legal a parte de baixo. Mas eu fiz umas curvaturas como se fossem umas ondas. Aí você faz uma linha reta, eu fiz uma abaixo do barco, também aí, você pode ver na gravação aí, ficou um pouco muito abaixo. Mas dá pra ver, tem uma linha no meio e essa linha de cima. E agora você puxa uma linha reta pra cima, com a régua mesmo. Faz uma segunda linha, um pouquinho bem próximo assim. Uma segunda linha. Como vocês podem ver aí no vídeo. Aí agora o que a gente vai fazer? Puxar uma linha. Logo aqui embaixo, ó. Pra demarcar a área de onde vai ficar. Se não me engano é a vela do barco. É um desenho bem simples, galerinha. Que vocês podem aí, tá fazendo aí. Tá aproveitando aí, esse passo a passo aí. E tá aprendendo aí, junto com vontade de aprender. E, desde já, eu queria agradecer a vocês aí. Peço a vocês também que nos dê apoio. Que deixe aquele like. Se inscreve no canal aí. Pra gente tá sempre postando coisas legais aí pra você. Valeu? Um forte abraço aí a todos. Acompanhe o vídeo. E agora a gente vai fazer o quê? Puxar uma linha reta. Reta é que eu falo assim, mas na diagonal. Pra fazer a base da vela. É um desenho bastante simples. Mas que eu garanto que você, galerinha. Vocês aí vão acertar fazer. É bem simples. Eu foco muito no desenho simples. Pra quem tá começando. Assim como eu comecei. Foi do simples. Eu até hoje faço o desenho muito simples. Ensino a minha filha também muito simples. E aí eu tô focado nisso aí. Que é do simples que a gente evolui. E aí agora eu que dei uma acelerada no vídeo. A gente pinta aqui com azul clarinho. Pra dar aquela tonalidade na água. Pinta nuvem também. O marcador. Você pode ver aí. A caneta está um pouco já secando. E aí eu procurei acelerar. Pra que o processo dele. Tipo ele não secasse o marcador. Então aí você vai pintando ele todo de azul. Pra dar a ideia que. Como se fosse a água. Como se fosse não. É a água. Você viu aí as ondulações que eu tinha feito no início. Que no vídeo quando eu gravei. Não deu pra vocês verem. Mas aí agora eu fiz umas 5 curvinhas dessas aí. Como se fosse um M. Um W. Ao contrário. Curto. E aí agora eu tô pintando de marrom. A parte do barco. Pra dar a ideia de madeira. Vocês podem observar. Aí no vídeo. E logo após eu peguei o marcador preto. E dou umas tirinhas. Pra dizer que aqueles. As linhasinhas da madeira. Tá vendo aí. Só pra dar aquele efeito. De que é amadeirado. E tal. E aí agora eu meti um cinza. Na realidade eu poderia meter um azul aí também. Pra dar a ideia que a vela. Tá pintada no meio. Mas que a borda tá um pouco mais escura. E aí eu pintei de azul ali. O bonequinho com cinza. Meti o próprio marrom no boneco. Peguei o amarelinho. Pra dar aquela ideia do sol. Aí ó. Vocês podem fazer aí também. Que vai ficar bem legal. Mete o amarelinho. Mete o amarelinho. E aí o desenho da gente. Tá ficando o que galerinha? Lido! Show! Bem legal! E aí? Esse foi o vídeo galerinha. Espero aí que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. E deixa aquele like. Tchauzinho! Tchauzinho! Adiós!